Fala turma, queria passar rapidinho só pra agradecer os inscritos né, pra quem não sabe o canal teve já mais de 10 mil inscritos, mas infelizmente tinha deixado o canal de lado, foi vários vídeos excluídos e eu retornei depois de dois anos, o canal tinha pouco menos de 700 inscritos, conseguimos já passar dos mil, sorteiei essa correia aqui, esse kit, correia de entrada do Fete Brava, se não me engano é Lost Vane, nome da conta do YouTube, ele já comprou kit de óleo comigo, umas coisas também, e todo vídeo ele comenta, ele dá aquele feedback, aí foi feito o sorteio né, teve 3 concorrentes, só que é o que os mais comentam no canal, deu certo pra ele, não mandei mensagem no whatsapp pra um aí, porque ele não deixou o whatsapp, mas o próximo aí eu não vou fazer via facebook não, vou tentar fazer via youtube mesmo, se pára a gente já vai estar com bastante inscritos aí, 2 mil né, vai ser bastante gente lendo, acompanhando o sorteio, eu pretendo no próximo sortear uma bomba de água, alguma coisa assim, mas no 10 mil inscritos, eu pretendo sortear um kit de avantecedor, ou até lá a gente vê, igual aqui, eu não ia sortear o kit de correia de entrada né, porque é prometido vela, aí como o rapaz aí tava cotando comigo, vou mandar pra você ainda hoje, ou minha esposa vai estar enviando o correio, e vamos ver se tem amanhã que tá na sua casa aí, fechou? Tamo junto aí pessoal!